E aí meu grande amigo, estamos aqui com um cara que trabalha matando frango, né? Trabalhando nessa área aí, eu quero te fazer uma pergunta, quantos frangos mata por dia lá? 100, 180 Por dia? Sim Mas se arrochar mesmo, mata mais? Não, só isso mesmo 100 frangos? Sim Por dia? Sim Tu é morar aqui, né? Tu é daqui mesmo, né? É Tu é cunhado de marca, é? É Ah, é mesmo, rapaz Como é teu nome? José Carlos É José Carlos, o José Carlos, manda um abraço aí pros amigos, José Carlos É, um abraço aí pros amigão aí Tá dando tudo na paz E se quiser um franguinho? Se quiser um franguinho, vai lá comprar Valeu companheiros